Eu acho que nós íamos começar, eu podia que estassem a pensar algo que o Artur Coelho e nos vai contar, então nós iremos começar com a fala da pessoa que estava aqui em último lugar na comunicação, mas que passa para primeiro e esperamos que entretanto os colegas cheguem e conforme forem chegando vão apresentando. Eu agradeço à Associação o convite que nos fizeram para coordenar esta mesa, tenho muito gosto de estar convosco e espero que se aprofundem as ligações entre o Grupo de Investigação que coordeno e a Associação de Professores de Educação e Comunicação Visual e de imediato passava então a palavra ao Nuno Coelho, que é professor de TIC no Agrupamento de Escolas de Venda de Dinheiro e tem uma ligação à Unidade de Investigação, Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova. A palavra é sua. Ok, obrigado. Muito obrigado pela presença aqui. Só um pequeno reparo, tudo aquilo que foi uma vez a seguir é feito por crianças dos 7 aos 14 anos, que é a idade do meu trabalho. Se vos pareceu um pouco estranho estar aqui uma pessoa das informáticas infiltrada no meio das versões visuais, eu não estou até enquanto isso, porque hoje em dia as fronteiras são mais difusas. Eu penso sempre numa frase do McLuhan, que é aquele conceito dele de que o computador é uma extensão da mente humana. Eu pergunto se não poderá também ser uma extensão da mente criativa e da mão que cria. É um pouco por isso que surge este projeto, por exemplo, dizer que no fundo é a vertente de abordagem à STIC que eu escolhi utilizar na minha prática criativa. Antes de mais, porquê em 3D? Quando eu comecei a usar o computador na sala de aula, na antiga disciplina de educação visual-tecnológica, não sei se recordam, a aula que existia há alguns anos e que, no entanto, foi extinto, por obra de divina graça, colocado lá, pensei, por que não usar o computador como ferramenta de expressão criativa? E porquê o 3D? Porquê eu não escolhi uma via mais simples como imagem digital, como edição de imagem, fotografia ou vídeo? Pelo desafio, pelo facto de meus alunos, e os alunos na generalidade, estarem habituados a lidar com o 3D no seu dia-a-dia, nos jogos com soma, no gaming, nos vídeos, na animação, no cinema, eu tenho alunos que no intervalo estão a brigar com os colegas, no telemóvel a construir cidades no Minecraft. Porquê não pegar nisso e trazer para a sala de aula? Há também aquela vertente que é a vertente de... nós temos muito, pronto, sem querer enterrar-me muito e isso dá para os meus colegas, temos muito a ideia de usar o computador como uma ferramenta de consulta de pesquisa, de consumo de informação. Vamos ver o vídeo, vamos mostrar o vídeo, vamos pesquisar, encontrar. Não é que isso não seja válido, é muito o contrário. Aliás, hoje em dia, pesquisa e saber tratar informação é uma competência fundamental. Mas porquê não também mostrar às crianças que elas podem ir mais longe do que isso, que elas podem ser criadoras e conceitores de conteúdos e com ferramentas que a partir deles parecem complicadas e inacessíveis. Quem aqui estiver mais dentro do mundo 3D é capaz de olhar para ali e perguntar, para que tanta coisa? Aquilo é um apanhado dos vários programas que eu trabalho com nessa sala ou com meus alunos. Porquê tantos? Porquê é que eu não escolhi, por exemplo, uma coisa tipo Lander ou 3D Studio Max? Bem, porque eu trabalho com crianças que vão desde a primária até ao terceiro ciclo. Eu não os quero desmotivar, eu quero dar as ferramentas simples que lhes permitam muito facilmente começar a construir coisas por elas próprias. Se eu usasse um pacote de 3D a nível profissional, isso não seria possível. No fundo, aquilo são muitos programas, mas na prática só há assim três fundamentais, que é o SketchUp, que é uma forma muito intuitiva e muito fácil de aprender a trabalhar em 3D. O Brice, que é um patólico que nós fazemos. É uma maneira também fácil de nós criarmos renderings e animações de 3D em vídeo com alguma qualidade gráfica. E, finalmente, um programa muito pouco conhecido, chamado Dog L3, que é japonês, na sua origem, e que me serve para isto, para que a criança perceba como se relacionam as formas em 3D. O que é a perspectiva, o que são os alçados, como é que pode posicionar, como é que pode deformar, aumentar, rodar um objeto do espaço internacional para daí conseguir construir um modelo que seja um modelo em que, por exemplo, seja um modelo do corpo humano em que os braços sejam realmente colados ao torço e não a desto largo de distância. Temos mais programas que trabalhamos, como o caso do Ivete Estúdio, que nos serve para incorporar vários modelos em mundos virtuais. O Avata Estúdio, que nos serve também para criar humanos virtuais. O jogo Minecraft, existe um utilitáriozinho correto para 3D printing, que nos permite tirar modelos de Minecraft para depois utilizar um novo tipo de animações, ou mundos virtuais ou coisa assim. Mas o Live é um programa de nível mais profissional, que serve para converter entre mais ficheiros e também é muito útil para fazer 3D scanning do real, 3D scanning. E, quando trabalhamos em mundos virtuais, utilizamos uma tecnologia já um pouco antiga, mas que é open source, não tem custos, é estável e corre a qualquer computador, que é o VRML. O que é que fazemos com isto? Bem, se somente fazemos objetos, meshes, modelos 3D. Que objetos? Isso vai depender da criatividade de cada aluno, do objeto que ele quiser escolher. Com isso, podemos criar espaços virtuais, em 3D, tipo mundos virtuais similar ao Second Life, mas no outro tipo de tecnologias, como já referi no VRML. Podemos criar animações 3D, ou então podemos simplesmente ter o objeto por si só, que não vem de mal ao mundo. Isto, como já há pouco referi, começou na sala de aula de AVT. Com alguns computadores, nós expunhamos e depois começámos a olhar para as escolas do primeiro ciclo e a levar isto à sala de aula do primeiro ciclo também, numa parceria com professores que estavam dispostos a estas aventuras. Quem diz primeiro, deste mês o segundo ciclo, de grau na AVT, mas sempre, sempre, neste tipo de trabalho, a pensar em interdisciplinaridade. Ou seja, não é usar o computador por si só, nem aprender só para se aprender e para se mostrar que se é capaz de trabalhar no 3D. É usar o 3D, as ferramentas, como complemento a outro tipo de trabalho. Por exemplo, no caso das animações 3D, o processo constituía em, com a professora titular, escrever um texto na língua portuguesa, que disse depois trabalhado visualmente a expressão visual e depois, finalmente, e lá eu ajudá-los a aprender o 3D e a fazer a animação e a montagem. Outro tipo de trabalhos, por exemplo, mundos virtuais que são temáticos, o que estão ali a ver é um modelo de uma célula que foi construída por um mundo virtual em que tentámos fazer um museu do corpo humano. Em que vários grupos ficaram encarregos de modular vários componentes do corpo, células, veias e etc. E isto foi desenvolvido em paralelo com outras disciplinas, principalmente ciências e, na altura, projeto. Portanto, a interstabilidade para nós é fundamental. Não é que não nos dê gozo que as crianças produzam por si só e o façam de uma maneira mais artística. Mas o poderem tirar aquilo que aprendem numa área, na informática, por exemplo, e poderem ir buscar conhecimentos de outras áreas e criar algo novo é, para nós, um ponto importante de foco. Com a reforma curricular que apanhou a nós de artes visuais, porque o senhor geralmente deve ter sido um pouco derrumpante, surgiu a oportunidade de integrar este projeto em TIC. Pronto, começámos já para as metas curriculares e o objetivo é tentar usar as tecnologias 3D e não só, obviamente, para abordar as metas curriculares, nomeadamente todas aquelas que envolvam o domínio dos ambientes computacionais e a produção de conteúdos. Outra coisa que é importante salientar é que o nosso foco é sempre em trabalho de projeto, ou seja, tem que haver uma fase inicial de aprendizagem alimentar, tem que-se conhecer o mínimo das ferramentas para se conseguir trabalhar com elas, mas a partir daí cada aluno, ou outro aluno, tem de escolher aquilo que quer fazer e quando digo isto, eu digo mesmo que pode escolher o que quiser, venha o projeto que quiser, quer fazer um mundo virtual, força, quer fazer uma animação, força, quer fazer um trabalho temático, força, quer fazer algo mais livre, força. Liberdade, trabalho, projeto, definir as suas etapas e começar a trabalhar para elas. Por acaso, me estou a mostrar, eu fui um aluno do ano passado que me pediu para fazer, para modular no final do começo do semestre, um dinossauro e eu refei-lo porque adorava dinossauro. Em relação a outro tipo de abordagens, como o jogo Minecraft tem tido tanta adesão por parte das crianças na faixa de trabalho, neste momento, no terceiro ciclo, tem-se trabalhado muito nessa área, tentando retirar objetos de jogo que eles constroem, que depois são aproveitados por outro tipo de trabalhos e também estou a notar uma coisa, é que a estética do jogo está a influenciá-los na escolha de projetos que estão a escolher. A imagem mais pequena que estou a mostrar é um trabalho que está ainda a decorrer, não está pronto ainda, em que o meu mundo quis refazer o jogo, ele próprio, usando o VRNL. O que estão a ver é um objeto de Minecraft, um personagem de Minecraft, a ser animado. Eu, simplesmente, disse que vamos fazer. Como já referi várias vezes, o nosso objetivo é sempre dar à criança as ferramentas, mostrar-lhes um pouco do que podem fazer e, a partir daí, surpreendem-nos. Eles têm-me sempre surpreendido. Outras áreas em que nós também gostamos de investir têm a ver com o património. Um trabalho muito interessante que eu tenho de incentivar juntos os meus alunos é o recriar algo do património, um monumento, no caso que estão a ver um trabalho que se inspira no Antigo Egito, em que as alunas para o fazer tiveram que pesquisar, tiveram que ver o que era e tiveram que reconstruir em 3D. Outras experiências que nós também fazemos não se restriuímos apenas à uma relação 3D. Também gostamos de trabalhar com o real aumentado e, neste momento, estamos a experimentar com 3D scanning, ou seja, não sei se estão a par do que é, é usar uma máquina fotográfica para fotografar o objeto de vários pontos de vista e, depois, um algoritmo de fotogrametria vai encontrar os pontos comuns, extrair a expansão espacial e transformar-o numa mesh 3D. E o que eu acho interessante, nos alunos que trabalham isso, é que eles sentem-se atraídos por esta estética quase de dissolução geométrica dos objetos e com a multiplicidade de pontos de vista que este tipo de trabalho nos dá. E o que é que isto tem a ver com artes visuais? Como já disse, eu sou professor de TIC, não é? Quando estamos a trabalhar nisto, estamos, de facto, a trabalhar em multiesponularidade. E há conteúdos e aprendizagens que, até agora, seriam específicos das disciplinas de educação visual, educação tecnológica e similares, que aqui são necessários para que eles possam trabalhar. Começo, por exemplo, pela questão do espaço interdimensional, pelos coordenados cartesianos, pela matemática, pela geometria, porque, no fundo, 3D é geometria. Começamos por um ponto, passamos espaço de profície, forma, volume e ali por diante. Quando trabalhamos aquilo que o Luz diz é a pintura, não, meus caros, não é pintura. Nós estamos a trabalhar textura, estamos a trabalhar luz e cor, estamos a trabalhar pressão espacial, estamos a trabalhar também a noção de espaço, estamos a trabalhar os métodos de projeção, tudo isso, mas de uma forma lúdica e livre. Terminando. Isto são alguns dos exemplos daquilo que nós estamos a fazer. Neste momento, está estabilizado a abordagem à modulação 3D. Está estabilizado também a abordagem à modulação 3D e animação temática dentro da procura de interdisciplinaridade entre disciplinas. Estamos também a experimentar com a realidade aumentada, se bem que isto é um pouco, às vezes, complicado, porque, não sei quanto a vocês, mas os meus alunos estão a seferir uma epidemia de tablets e smartphones. E, por que não, tirar partido disso e usar a realidade aumentada, que até é muito fácil de fazer, porque as aplicações que eles utilizam para a modulação 3D produzem modelos que eles depois podem visualizar no seu telemóvel ou tablet virtualmente. E também estamos a virar, como já disse, com 3D scanning. Um sonho meu. É a impressão 3D, mas até lá os preços dos modelos têm que baixar um bocadinho. Eu gosto de mostrar esta citação do Mitchell Resnick, que, se não me engano, vem de um artigo chamado Computer as a Paint Brush, que já é um artigo antigo. O Resnick, como devem saber, está envolvido com a linguagem secreta de programação para crianças, está envolvido também com os Fab Labs e o MIT. E isto, de certa forma, é o que me motiva a mim. Ou seja, não apenas por visualizar conteúdos, não é a interação do tocar em algo pré-efeito, é mostrar às crianças que elas podem fazê-lo. Se irão pegar nisso ou não, isso tem a ver com as coisas individuais de cada um, mas dá-lhes o mais certo possível esta oportunidade. E para aqueles alunos que têm já alguma apetência para este tipo de expressão, é uma forma de acelerar um processo que eles iriam fazer naturalmente. Desviando-me aqui um bocadinho, eu estava há bocadinho a ordem almoço para olhar para isto, está aí nas vossas caixinhas, e reparei também numa coisa que eu achei fantástica, que eu passaria a ler, se não se importassem, sei que depois do almoço, na hora de ter amado a possuir alguma coisa, muito mais para só ouvir. Mas encontrei aqui num artigo, que eu não li, obviamente, fiz só uma diagonal, sobre geometria descritiva, de 2000, um conjunto de frases que fiquei pasmado, e só pensei bolas, eu estou me atrasado. Porque este senhor Leonardo Jareu, que eu não conheço, que eu queria conhecer, diz que há algumas páginas tantas que, no ensino de artes plásticas, com criatividade, na qual se espera que participei os estudantes, resta fazer com que a geometria descritiva, herdeira de monge, possa também investir pelo fantástico mundo de rádio virtual, as imagens digitais, colocadas à nossa disposição pelas ciências computacionais. E eu pensei, ok, em 2000 já sonhavam com isto. Eu espero estar a contribuir para que isto nas crianças se desenvolvam. De antes, convido-vos só a visitar a página do nosso projeto, 3D Alpha, já tem alguns anos de trabalhos com alunos. Tudo o que eu vos mostrei são imagens, mas o gozo é mesmo que tem 3D. Eu convido-vos a visitar a nossa página do Sketchfab, que é o, para quem não sabe, é o YouTube para conteúdo 3D. E, finalmente, para quem quiser saber um pouco mais sobre este termo que nós utilizamos, há o projeto W6 3D, coordenado pelo meu mentor, o orientador, o professor Vitor Cardoso, do Universidade Aberta, que reúne recursos sobre 3D, mundos virtuais e educação. E muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Eu gostaria de sair só um bocadinho. É, só um bocadinho. Eu já tinha ouvido desde fazer uma apresentação... Bem parecida. Nem belos artes, não? Não, belos artes, não. Mas hoje não, já vi isto. É bem, eu tenho tentado levar este projeto sempre que posso, tenho já que lá em Leiria, Setúbal. Não. Nós abriamos aqui o debate. Não, 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 não. Há-se-se-se-se de duas situações que são mais habituais do que esta, que é as tecnologias de informação e comunicação, sobretudo, tecnologias de controle de consulta, não é? Mas muito tecnologias de controle. Portanto, o ensino está neste momento, como vocês sabem, numa rede em que se controlam os alunos, em que se controlam os professores. As tecnologias têm, portanto, perceber que elas são, sobretudo, tecnologias de controle e a nível mundial, portanto, o pessoal. E há um espaço de transgressão que é este que o colega nos trouxe, que é também uma marginalidade, uma margem que se torna centro nas indústrias dos jogos, que hoje são mais importantes que a indústria de cinema, portanto, em termos do valor do capital que envolve, não é? E, portanto, acho que é muito interessante trazer isto para estas idades. De qualquer maneira, fica, então, aberto o debate com o Nuno sobre esta questão. Se tiver alguma questão, força. Se quer, na sequência, o que eu vou dizer, pessoal, se tiveram um problema no computador, e não ouviram para ver o que é que era? É de abrir? Sim. É de abrir o computador? Sim, o computador. Eu estou a ver, tenho que estar lá em casa. É aquelas coisas que dizem que a gente não quer. Era eu que queria chegar. Era eu que queria chegar. É assim. Reparem que... Reparem que hoje em dia a tecnologia está quase pensada para que nós não pequemos sequer. É natural uma pessoa ter um problema no computador. Eu abrir e não seja para ver o que é que se passa. Nem que abre e fecha. Ok. Depois vai falar com o Gui, que está para voltar à questão. Mas pode abrir e pode ver. O vosso telefone não fazem isso. A tecnologia está neste momento a evoluir para um nível de fechamento cada vez mais forte. E se nós não fizermos nada contra isso, se nós não começarmos nas escolas a mostrar aos alunos que a tecnologia com a que eles interagem não tem que ser aquilo que está à frente deles. Eles podem criá-las, podem manipulá-las, podem partir e voltar a construir. Creio que estamos a seguir uma onda muito complicada. Aquilo que eu faço é uma experiência mais na arte visual, porque é uma background. Mas a nível da informática que vive em Portugal, estamos a assistir a um movimento muito interessante de professores que levam para a sala de aula para o bus, para desmontar, montar e voltar a montar. Programar e para andar, que levam placas de arduino para que os alunos aprendam a mexer com o ar verde. Que usam linguagens de programação simples para que crianças, e estamos a falar de crianças de faixas detalhes que vão desde o pré-escolar, literalmente pré-escolar, depois de programar, livremente. E creio que são passos importantes para que nós possuímos reagir nas tecnologias que tanto nos assusta e que tanto nos domina cada vez mais. Pronto, desculpe. Se a gestão eventual desses trabalhos, me deu a impressão que esses trabalhos são individuais, me deu a impressão, pelo que você apresentou. Se eventualmente esses trabalhos podem ser desenvolvidos por grupos, se isso acontece, esses modelos, se seria isso mesmo. Se pedagogicamente existe uma gestão nesse sentido. E a outra questão é, até porque, é uma questão de gênero. Quer dizer, se eventualmente os homens, os meninos se interessam mais, porque é uma curiosidade que me veio, porque o Jogos está muito ligado ao linguagem masculino dos meninos, não é? Pelo menos é o que eu percebo. Como você está o tempo todo, está a ver a minha categoria dos Jogos. Eu estava o tempo todo. Ok, eu não sou a primeira questão. Eu estou aqui uma questão de gestão de um espaço só da aula. Eu não tenho 31 computadores. Só tenho 22. Por isso, se eu consigo trabalhar em grupo, pera-me um descanso. Mas dois a escolher. Aquele aluno que eu sei que se daria melhor sozinho, eu não vou obrigar de trabalhar em grupo. Os alunos que eu sei que têm uma boa dinâmica de trabalho, não vejo por que razão não poderão fazer. Em relação à segunda questão, nem sei como responder, porque eu não noto isso. Ok, é verdade que a cultura do gaming é mais masculina do que feminina. Não diria tanto. Algum género do gaming, se calhar, sim. Mas em relação ao jogar em si, não diria tanto. O que eu noto muito é que, se calhar, os meus alunos têm preferência por mudança arquitetónica, por veículos, por algo que envolva a ação. Enquanto que as minhas alunas têm tendência a ir para o património, ir para a representação humanoide e coisas similares. Mas não vejo, assim, uma decalagem, felizmente, tão aprofundada quanto isso. Eu gosto imenso de mostrar um trabalho muito específico, que já tem um ano. 4 alunas, e que para o fazer, é mais simples do que parece, tiveram que aprender a transformar, pegar um problema, dividir-lo em partes quenciais. Se estamos a olhar para um edifício, em que é que podemos partir para ocupar trabalho, não temos que fazer 4 colunas, basta fazer 1. Tudo isso. O trabalho de grupo, feito por alguns, com a imensa que fez esse momento. Este é um de muitos exemplos. Não trouxe-os deste tempo, porque não tive tempo de nos tratar com as sobrecaras que nós temos hoje em dia. Mas alguém quer fuzilar? Não conheço tão bem quanto gostaria, mas conheço. Trabalho com o professor Mouto Cardoso, que traz parte da sua grandeza. Há muito vídeo-jogo como ferramenta de trabalho nas escolas, e há dois professores de música, que eu posso passar os contatos deles, que estão a desenvolver a realidade. Um curso que tinha o professor Nelson Zé Galo, tinha que ir para o vídeo-jogo, não é? É, os músicos. Não, eles são fabulosos, são dois irmãos, um deles é a surda e a presa do música. E estão a desenvolver ferramentas pediológicas com a realidade virtual e a realidade aumentada, para menos de 15 e 16 anos, na zona de 4. 4. Eu acho que gostaria de estar a destacar pessoas que não. Quanto mais divulgadas, o quanto mais faladas, mais utilizam. Infelizmente, os professores da área de artes visuais ainda não estão muito dentro da área, mas o videogame, a realidade virtual realmente, são áreas que sempre que são dados enormes, e para atrair o aluno, que não cabe. A ferramenta deles não é propriamente a querida, nem o lápis. Mas também faz parte. Também faz parte, sim. Um momento importante. Bom, um projeto de resolução, que eu achava, com alguma pronta circunstância, de projeto no planeta final. Nós temos uns semestres, o FEMISM, que são três meses, muito a pouco tempo. Dois meses são de aprendizagens, e um mês, um ano, para o aluno, 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 para o aluno. E a primeira fase do projeto, o que eles me dizem que querem fazer é, ligam os computadores. E vamos rabiscar. Querem fazer uma cidade, então temos que planear, temos que ver como é que é, querem recriar um monumento, então como é que ele é feito, como é que podemos decompor, qual é a forma, como é que podemos recriar, o que elementos precisamos. E isso faz com papel. Até porque se nós mostrarmos que essa fase é fundamental, essa fase do rascunhar, do esboçar, do ter ideias e pulas, e rascunhar um papel, para assentar, também é algo que se perde, não é? A ferramenta não pensa. A ferramenta não pensa. Engana? Engana, mas nunca pensa. O algoritmo pode enganar, mas assim um perguntador para trás é passar por ele. Como ainda não chegaram todos os colegas, temos que continuar a conversa. Eu vou pôr então só mais uma questão, que eu já comecei a falar com o Nuno, que é... o 3D no Second Life. Já não é propriamente o trabalho com os alunos, mas há algumas comunidades de professores, de investigadores, por aí fora, que organizam conferências e entretenimento no espaço 3D. Se quiserem, há um grupo na Universidade também, na Universidade Aberta, que organiza semanalmente, quinzenalmente, esses encontros no Second Life. Se quiserem o terceiro, é só criarem o vosso avatar, que acho que é uma coisa interessante criar um avatar para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Muito interessante. Posso fazer uma coisa? E... Sim. E, portanto, há, então, quinzenalmente, esta conversa que envolve alguns colegas, que também estão no Dr. Avento, que, inclusive, fazem algumas... fazem algumas coreografias de dança dentro do Second Life. E, com certeza, que na altura do São João, na altura da passagem de ano e por aí fora, se dança muito nesses espaços do Second Life. Portanto, é um espaço entretenimento, de encontros, de conversas muito variadas. Um encontro também de poesia. E, portanto, está aberto lá, quem quiser entrar. Eu queria fazer mais uma pergunta, sim. Bom dia, eu sou um fã dos videogames, que eu amo, né? E me deixa um pouco... Não sei como a gente... Iniciado, não tinha que ser viciado, mas... Eu vou falar, assim, dar um exemplo, e daí eu vou fazer uma pergunta, sim. Tem alguns jogos, por exemplo, jogos de futebol, enfim, futebolistas, que são um corpo podrido, que ataca as pessoas, assim, que quer começar a época, enfim, né? E um dos jogos que eu jogava era justamente um jogo que era uma cidade fechada pelos militares e... E tu tinha que sobreviver nesse mundo, matando a todos os zumbis. E uma das frases que tinha no jogo era que, quando tu matava um futebol, aparecia um colega teu no jogo e dizia assim, Ah, esse foi aquele que fez bullying contigo na escola. Certo? Enfim, pode parecer meio bobo, mas como é que se trabalha? Porque tem essa questão do 3D e da representação do corpo, a representação do eu, no virtual. E aí o que transporta certos dilemas, ou retransforma esses dilemas, esses problemas, dentro desse ambiente virtual? Ó, antes, você fazia, você fazia o que se precisa. Neste caso, ele se faz com a menina, a gente está só dominando a ferramenta. Mas eu faço com uma situação ética também, tipo assim, Ah, o que a gente quer fazer com isso? A gente está recriando o Taj Mahal, mas ele tem uma história. Ele tem uma história do, de lindão, que tinha mais de mil mulheres. como é que se trabalha esse tipo de coisa e como é que se trabalha a questão da transversalidade do contato com outras áreas do saber para discutir essas coisas com os alunos e trazer isso para dentro da própria construção da ferramenta do 3D se não vai dizer que ok a abordagem é muito rápida porque tem que ser quando falo em aulas falo de um percurso de 3 meses 3 meses para um aluno que nunca contactou as tecnologias chegar a um trabalho é claro que há muita coisa que tem que ser cortada se vamos trabalhar num projeto de nível mais interdisciplinar por exemplo um que misture ciências um caso muito específico a recriação o que eu gosto muito de fazer e refazer porque envolve vários tipos de saberes criar um sistema solar virtual modelar um sistema solar obriga-nos a muito tempo mesmo digamos que se consegue-se fazer esse tipo de trabalho se conseguimos isolar da parte curricular uma hora pelo menos por semana nos permite trabalhar isso senão não conseguimos e tem que ser mais isolado não pode ser ir a uma aula ir a outra aula mesmo assim é complicado o tempo é neste momento o maior obstáculo que nós temos a aprofundar esse tipo de questões porque sim, portanto, está a razão é um excelente ponto de partida usar esse tipo de trabalho para buscar a ética nos videojogos quando digo que me inspiro nos videojogos não a vou buscar passar a aula eles não vão jogar podem fazê-lo se tiver algum tempo de um livro nunca têm mas... nem eu, mais eles mas não é esse o objetivo vou precisar pegar na estética na técnica do videojogo e mostrar-lhes levantar um bocadinho o capô e deixar-lhes ver o motor e deixar-lhes ver que podem mexer no motor e mais que isso eu não consigo fazer porque acaba o ano e porque tenho que seculariar os exames e porque tenho que arranjar o seu informático tipo, 30 mil coisas acontecem ao mesmo tempo tenho que dar as notas e depois nunca há tempo, no fundo Então, tá, mas tem um problema curricular e não mais tempo que teve que poder é só um problema e não é só um problema que não há mais atenção curiosamente eu considero que as métodos curriculares de TIC as métodos que nós aplicamos são de uma extensão, curiosamente das métodos curriculares com que nós agora trabalhamos mas eu creio que as de TIC são as que apostam mais na interdisciplinaridade no trabalho de projeto e na abordagem flexível a forma mais fácil que eu teria para dar minhas aulas seria pegar-me as metas pegar-me conteúdos como segurança da internet o que é o computador como abrir o computador e saber o que está lá dentro e depois trabalhar em termos de pesquisa e informação vamos pesquisar, vamos elaborar um documento vamos elaborar uma apresentação e por aí vamos muitos fazem isso e eu creio que não vem de mal a muito porque são também competências necessárias o que eu tenho que fazer é dar uma mais-valia para os alunos mostrar-vos o que poderá haver para além de tem que sacrificar muita coisa primeiramente aquela parte mais formal de educações office mas que no fundo também não é por aí porque eles vão lá muito facilmente e com isso investir na criatividade deles e ainda as uma ferramenta em que eles possam expressar aquilo que bem entenderam no fundo, mas eu tive também um pouco isso só para terminar o professor estava falando do secundário e tem um artista brasileiro chamado Paulo Brusque que ele fez um filme dentro do secundário e ele convidou o documentarista para criar o processo criativo para filmar o processo criativo dele dentro do secundário então ele, de certa maneira, ele aborda essas questões não só do 3D, mas da realidade virtual da realidade aumentada de como transportar isso para a questão do sujeito de potencializar isso dentro da questão estética dentro de um outro ambiente e de como vivenciar isso dentro desse ambiente mas é interessante ter essas outras referências eu considero que o Left tem um problema muito que está aqui no campo eu não me baseo tanto nisso que já fica a dizer que acesso eu não posso ir muito por aí mas a questão é que não há só uma tecnologia há várias aliás, há uma mídia de tecnologias possíveis com elas vem uma inumidade de vertentes possíveis que temos que escolher acionar Mas é que um life é uma Programação é outra Sim, sim, definitivamente Estou a mostrar que realmente há muito mais E às vezes temos que definir Porque senão não conseguimos Obrigado, Nuno A gente está lá Ao outro dia Estão espetadas Aqui Estou a tira Eu não sei Estou a tira Estou a tira Estou a tira Estou a tira Passava por aqui Agora está Obrigada Bem Obrigado.